O filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho foi escolhido para concorrer à indicação de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2015. O filme, um longa-metragem dirigido e produzido por Daniel Ribeiro, conta a história de um adolescente de 15 anos, cego, que busca a independência e descobre mais sobre sua sexualidade ao se apaixonar por um colega da escola. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é vencedor do prêmio da crítica no Festival de Berlim e no Brasil estreou em abril em poucas salas, mas reuniu em quatro semanas 167 mil espectadores. É um filme extremamente positivo, né? Eu diria para o ser humano, para a humanidade, para quem vive situações de qualquer tipo. É um aprendizado de vida que esse filme leva também, além de ter uma competência enorme dos atores e da direção, evidentemente. O filme é lindo. O Brasil tem direito a escolher um de seus filmes para concorrer à indicação de melhor filme estrangeiro. 18 longas-metragens participaram da pré-seleção. A escolha foi feita por uma comissão de especialistas indicados pelo Ministério da Cultura. 18 longas-metragens participaram da pré-seleção.